Nada mudou, nada mudou o que Nandinho? O que que não mudou? Pô cara, não mudou a suspensão do Marcelo né, ou seja, vai continuar O Marcelo foi expulso pelo jogo de ida né, no jogo de ida pela Libertadores Na fase oitava de final contra a Argentina Júnior Naquele lance em que ele foi muito infeliz, totalmente sem querer Ele acabou machucando o jogador da Argentina Júnior Aquela lesão muito feia, muito assim, algo que nada chega perto no futebol Enfim, o Marcelo foi expulso direto e o árbitro e a Comebol mantiveram a expulsão né Ou seja, mesmo que tenha sido sem querer o Marcelo está fora do jogo de volta Que acontece no Maracanã nesta terça-feira Fluminense precisa da vitória para se classificar qualquer empate é pênalti E se o Argentina Júnior vencer né, qualquer vitória da Argentina Júnior também O time argentino se classifica E aí, vai dar para o Fluminense se classificar sem o Marcelo? Comenta aí Então, eu vou dar para a gente E aí E aí E aí Obrigado.